Bem-vindo a mais um Rosana em Dica, você sabe que o Brasil está em expansão, a economia está bacana, muito mais gente está voando, pegando avião em voos domésticos e internacionais. E aí você quer saber se o voo está atrasado, se o voo está chegando, se o voo vai demorar mais 20 minutos, se foi cancelado, se aconteceu alguma coisa. Como é que você faz isso? Pela internet, não só o seu voo, mas um familiar que está chegando, que vai voar, você pode acompanhar a situação dos voos nos aeroportos por um site brasileiro da Infraero. Como o site é um pouco comprido, eu encurtei ele para você no bit.ly, que eu sempre uso, bit.ly barra siga o avião. Então é fácil de lembrar, siga o avião. Então bit.ly barra siga o avião. Você entra nesse site, você vai ver que você tem pesquisa por aeroportos, aí você vê o voo, vê o horário, vê toda a situação do voo. Ele é atualizado constantemente. Pode confiar, é um site para você guardar, passar para a família, porque sempre alguém vai querer saber se alguém está chegando num voo, que horas quer para ir buscar no aeroporto e você pode ir por lá, que as atualizações são feitas constantemente. E um outro que é pura diversão, é um site só para você assistir, ver como ele é bonito, como tem coisa bonita para você ver na internet. Ótimo para criança, porque é uma historinha. Você fala, ah, mas é um site alemão. É, é um site em alemão, mas vale a pena você visitar, porque tem umas casinhas todos recortados, parece um livro em 3D todo recortado. Lindo, lindo, lindo a historinha. E para você chegar lá, está aqui o endereço, chama millaswelt.de, que é um site alemão, DE é de Deutschland, e millaswelt é o mundo de milas. Então, copia esse endereço aqui, está aqui na sua tela, millaswelt.de, com W. É muito bonitinho, de verdade, de você visitar. Para aquele dia que você não tem nada para fazer, criança quer ver uma coisa legal, você fala, já sei, vi um site lá no R7, muito bacana. Millas, www, millas, com dois L, velt, WELT.de, tudo junto, você vai adorar, tenho certeza. Se você tiver uma sugestão, você também pode me seguir no Twitter, arroba Rosana, arroba Rosana, manda para mim, que eu falo aqui na Rosana Indique, dou o seu nome, claro, dou o crédito. Até a próxima.